Oi gente vou mostrar para vocês a solução que eu arrumei para os pernilongos aqui da minha casa olha isso e eu tive que colocar esse negócio aqui ó gente foi a única solução porque eu coloquei comprei raquetinha não funcionou porque era um monte comprei aquele spray não adiantou então a solução foi isso aqui ó tá sente calor sente mas de frente temos o ventilador né aí eu deito aqui dentro né e os pernilongos gente ficam agarrados na telinha olha os vídeos que eu tô colocando aí do monte agarrado na telinha na parte de cima não sei porque na parte de cima acho que eles tentam entrar por cima mas olha isso aí eu consigo dormir de boa tá gente aí sim eu consigo dormir fora isso não consigo repelente eu nunca usei para falar a verdade né não sei se é oleoso e tudo eu acho que eu vou ter mais dificuldade para dormir com repelente né se foi igual protetor solar mas eu nunca usei achei isso aqui muito simples ó é uma tela mosquiteiro né coloca aqui ó nos locais e eu deito no centro né dentro lá no meião e o pior é quando você entra aqui dentro e entram aqui dentro dentro gente você fica preso junto com pernilongo né aí você fica doido mas é só você tirar né qualquer coisa sem entrar algum mas assim é difícil de entrar tá só se você abriu ele entrar algum mas fora isso é de boa tá gente olha aí gente para mim essa foi a solução mais eficaz né e assim que eu já vou atentei outros métodos né só repelente que até hoje não mas é isso minha soluçãozinha abraços e tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.